Tirar o carregador, o carregador no poncho, é por isso que eu trouxe o poncho Vou tirar o ceguinho, justamente mostrando pra mim Tira a segurança Aperte 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 O rapel fez tranquilão, vocês estão se matando aí, ele já terminou Não sei se você fez em três, alguma coisa Malobra de segurança Oi! E aí E aí E aí E aí O que é isso?